Mais uma unha encravada. Hoje veio uma atrás da outra. Ai, que fofinha que tá. Onde tu sente mais dor, meu amor? No canto. Qual dê? Pode ficar sossegada, então. Que dor é esse que eu tô deitada em cima de você? A Cris é meio espaçosa, sabe? Dê nela, dê nela, amiga. Não dê. Ainda não chuta em mim, pô, pelo amor de Deus. Eu vou segurar as pernas. Ah, tô segurando as pernas aqui da bichinha pra ela não fingir. Essa pomadinha aqui, ela deixa a unha bem amarela, né? Quando ela me mandou foto, eu disse assim, você usou refucina? Já tomou bem trato na refucina, né, Cris? Agora eu vou fazer uma pressãozinha na lâmina pra não cortar teu dedo. Corta só a unha que tá aqui incomodando. Se você sentir qualquer coisa, você me avisa, tá, meu amor? Tá tudo bem? Tá. Quanto tempo você já tava assim? Na verdade, faz tempo, faz acho que uns quatro meses. Que tá com a unha assim. É, sabe, eu passei o remédio daí, tá que melhorou assim, sabe? Entendi. Tá vendo, minha cachorrinha deu uma mordida bem amigável. Não creia. No dedo? Aham, daí eu bati daí, foi indo assim, sabe? Daí o negócio só piorou, né? Que assassina. Mas eles só querem brincar, né? Mas Deus não sabe, tem que... Ah, ele já sangrou, já foi com a minha mãe e a gente vai entrar. Foi se o meu dedinho pôr espaço, né? Você acha que eu já tirei a unha? Não. Já tirei tudo? Sério? Sim, senhora. Tô só fazendo uma limpeza agora nessas peles. Mas não é pra doer. Não é pra doer, minha amiga. Já tirou mesmo? Sim, tirei tudo. Tá ali na unha, tá no mundo ali. Tá aqui, ó. Quer ver a unha? Tá vendo aí no celular? Aham. Olha lá tua unha. Acabei com a bicha. Não, eu quero focar. Tá bom, tá bom. Nem acreditou, né? É fera mesmo. Ai, que bom. Obrigada. Hoje veio uma aqui dela e falou assim. Eu vim aqui porque disseram que você é a melhor. Eu disse, ai meu Deus, que responsabilidade agora, né? Ela é uma querida. Lembra? Aham, querida. Ela falou isso pra mim, né? Lá na frente? Aham, eu disse lá. Mas você também, você é muito simpática, muito linda. Você é, tia Cris. Você é muito boazinha. Dá, gente. Você é muito, tia, também. Você vê, coisa ruim. Eu também tenho que ser ruim. Olha agora. Quanto melhorou? Melhorou. Porque eu não vim antes, né? Eu só tô limpando a pelezinha, tá? Tá bom. Não se preocupe. Ela tá linda. Não se preocupe. Pronto. Agora nós vamos limpar bem esse dedo. E a rifucina comendo solta. Não tem problema. Parece mentira, né? Que melhora desse jeito. Meu Deus. É muito bom quando a gente tira a dor. Agora eu vou colocar aqui. Até vou dar uma olhada aqui nesse buraquinho. Não tem nada dentro. Não. Porque às vezes de mexer, fica pedacinho de unha, sabe? Mas não tem. Tá tudo bem, meu amor? Tá. Uhum. Não sentiu nada de dor? Não. É melhor mesmo. Ai! Olha que eu vou dormir me achando. Agora a gente vai de algodãozinha. Que verde, tá, meu amor? Pra substituir o pedacinho. Fazer o anteparo bem devagarinho. Vai de laser e curativo amanhã, tá? Tá. E a gente vai tratar essa unha até cicatrizar. Vamos por aqui também. Sente dor desse lado? Não. Agora eu faço um laserzinho aqui, que doía tanto, né? Dói com alguma coisinha, não dá nada? Ótimo. Perfeito. Mais um dedinho só. Tchau.